Música Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje um dos vídeos mais pedidos, mais requisitados dos últimos tempos Nós vamos aquecer uma panela de pressão até ela explodir É até relativamente comum acidentes domésticos com explosões de panelas de pressão Até dei uma pesquisada no Youtube antes de gravar esse vídeo Encontrei vários vídeos de câmeras de segurança de restaurantes, de lugares com acidentes de explosões De panelas de pressão, o que eu acredito que deve acontecer para levar isso É alguma obstrução aqui, né, nas válvulas de segurança Que fazem aumentar muito a pressão até explodir possivelmente Como a intenção do vídeo de hoje é justamente explodir a panela Eu vou acelerar esse processo, ao invés de ficar esquentando lá normal e ficar rezando para explodir Eu vou dar um jeito de obstruir aqui as duas válvulas para ela reter 100% a pressão A gente vai aquecer, vai explodir ela e vai filmar tudo, como sempre, nesse canal em super câmera lenta Bora! Bom, como vocês estão vendo aí, eu vim aqui para o sítio fazer esse tipo de vídeo Nós estamos em um local 100% controlado e adequado E é claro que eu não ia fazer um vídeo inteiro só com uma cena de panela explodindo Então, a gente tem aqui uma mais duas panelas Eu vou fazer primeiro o normal, né, só colocando água e fazendo ela explodir E depois a gente vai colocar uma com álcool e uma com gasolina para ver o que acontece Bom, então como eu falei, o primeiro passo a gente vai ter que dar um jeito de obstruir aqui essa tampa Pelo que eu vi, ela tem duas válvulas de escape, né? Uma que fica aqui, que fica uma pecinha e a outra aqui Essa aqui, ela vem com uma pecinha para limpeza Que encaixa muito bem aqui, ó Perfeitamente se eu colocar ela do lado oposto Nossa, encaixa de um jeito isso aqui Que para fora, estou certo que não sai nem a pau E aqui, nesses lugarzinhos, eu pensei em colocar uma super cola O ideal era colocar um durepox Só que o durepox, ele demora até 24 horas para secar E a gente não tem esse tempo Vai começar a chover aqui no sítio Vou colocar uma super cola Cheio de super cola aqui também, ó A tampinha só para ficar bonitinho Dá cinco minutinhos para isso aqui secar Eu vou até para garantir Vou colocar alguma fita, alguma coisa assim ainda Achei aqui uma dupla face Eu vou usar como face única Enquanto isso, vamos verificar nosso fogo ali Estava com essa boquinha de fogão aqui Que eu usei para fazer o vídeo Nunca jogue água na panela de óleo quente Mas naquele vídeo eu tentei, tentei usar isso aqui Não deu bom com o vento Fica muito fraco esse negócio Então já adotei o mesmo esquema que funcionou no outro Vou colocar nossa grelha Olha o fogaréu que está isso aí Muito Acho que já secou aqui nossa gambiar Você tem nossa super câmera lenta aqui A 1500 frames por segundo Ficou bem legal o enquadramento aqui Vou deixar essa câmera aqui mais aberta Vou por também a nossa handcam Uma imagem mais fechada ó, vamos fechar aqui Que maravilha Vou só levar aí agora Quanto tempo será que vai demorar para explodir? Dá seu chute aí mentalmente Agora eu vou deixar as câmeras filmando Sentar e esperar Mais perto ali eu não posso mais chegar Na última instância eu vou ter que dar um tiro A longa distância Tô analisando aqui na handcam Não tá vazando pressão não Questão de vazamento tá tranquilo Tava achando que o fogo tava até meio baixo Mas tá legal, tá um fogo bom na panela É rapaziada Já foram 10 minutos Tô achando que Vou dar mais uns 3, 4 minutos Senão eu vou ter que dar um tiro nessa panela A longa distância pra eu poder me aproximar E arrumar um fogo melhor Onde ele fica com contato mais próximo A panela Bom pessoal tivemos problemas técnicos A lenha desceu muito Tá muito distante da panela É muito perigoso eu me aproximar porque pode ser que exploda Então vamos ter que resolver isso Sorte que estamos no sítio Um local 100% controlado Adequado, tô aqui com um rifle Calibre 22 Eu vou dar um disparo ali Vai vazar toda a pressão da panela E aí eu vou dar um jeito de arrumar esse fogo Pra gente fazer de novo Direito Com água Com álcool E com gasolina Bom vamos ver o que rolou aqui Tivemos um problema técnico com a câmera lenta Eu não sei se salvou Mas a gente vai pegar mais cenas O que eu vi não aconteceu nada demais Foi tipo muita pressão concentrada O disparo entrou aqui Rolou um vazamento de pressão nervoso Agora dá pra ver ó Como o fogo deu ruim Vou tirar esses tijolos e vou colocar a grelha direto ali no fundo E vamos preparar pra essa segunda cena Sorte que eu tenho quatro panelas Eu trouxe uma reserva que eu não mostrei na introdução Que ficaria pra gravar algum outro vídeo Mas vai ficar pra esse também né Segunda panela Mesmo esquema de tudo Panela dois Tô bem confiante Essa a gente vai deixar ela estourar na pressão Ó lá Saiu até um solzinho pra abençoar É rapaziada Vai acabar a bateria dessa câmera Já tamo a mais de dez minutos Também uns doze minutos E nada de estourar Soltou a válvula rapaziada Acho que eu vou dar um tiro nela rápido Pra ter aquele vazamento de pressão pelo menos Bom, dei o tirinho só pra ter o ar da graça né De pegar na câmera lenta esse vazamento de pressão Mas cedeu ali a nossa gambiarra E esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Da Bang Energy Drink Patrocinadora oficial aqui do canal Eles fazem esse energético aqui Que é maravilhoso É bom demais Não tem corante artificial Não tem açúcar Não tem caloria Não tem carboidrato E o que tem aqui então Eu também não sei Só sei que é muito bom Lembrando que ainda não existe no Brasil Mas vocês podem comprar pelo site Com esse meu código aqui Vocês ganham 25% de desconto Em todos os produtos da Bang Muito obrigado por patrocinar esse vídeo Esse canal Tamo junto Bang E de volta pro vídeo Pra vocês verem como é raro e difícil Explodir uma panela de pressão naturalmente A gente tá tentando intencionalmente E não tá conseguindo Deu tiro bem na tampa Entrou em cima e saiu aqui É com certeza Essa gambiarra de cola Alguma das duas gambiarras Deu ruim Próxima eu vou tentar colar uma massa Alguma coisa assim Eu vou providenciar Já providenciei na verdade Uma madeira melhor Pra gente borrar esse fogo E as duas próximas cenas Vai ser com o álcool E com a gasolina Então acredito eu Que vai dar muito mais pressão O álcool e a gasolina Do que a água Bom, se o problema foi na válvula Eu acho que agora está resolvido Encontrei aqui Uma araldite Que é uma super cola Encontrei também Um durepox vencido Há 10 anos aqui Tá tão vencido Mas tão vencido Que uma parte Virou uma barra Sólida Essa aqui também Mas coloquei Araldite Na base E depois coloquei Essa massa aqui Só de um tipo Do durepox Mas meu Negócio tá vedado Colei ali também Tudo colado E agora Vamos direto Pra nossa cena Com álcool O álcool é forte Vamos lá pessoal Temos luz Pra mais essa cena Na tora Bom, já coloquei o fogo Pra torar ali Não sei se já pegou fogo No álcool Mas a pressão Tá toda ali Ô louco Agora sim Nossa Olha onde voou a tampa Caramba Eu confesso Que eu não tava olhando No momento Vamos ver ali O que sobrou Todo esse trabalho Eu não vi a explosão A olho nu Eu só vi o fogo depois E meu Eu ouvi a tampa Caindo na PQP Nossa Esquentou tanto Que derretou Ah Será que foi a pressão Da panela Que estourou a grelha Pra baixo Bom, vou salvar a câmera lenta Já vou preparar a próxima E vamos fazer essa da gasolina Vamos ver aqui Nossa Caraca Que louco Estourou a tampa A pressão foi tão forte Que segundo as leis da gravidade Jogou a força Momentum pro lado Empurrou a panela Pra baixo Estourou a grelha Fez um chafariz Ali de álcool E aí Nossa Subiu Chegou um tornadinho De fogo Mas não pegou fogo Em tudo Olá rapaziada Fiz no rápido aqui Segunda gambiarra Que a gente tá quase sem luz Que é animado Pra caramba Depois dessa explosão Do álcool Durepoc Saraldite A mesma combinação Maluca Olha só A pressão Já parece que eu tô abrindo Uma garrafa de Guaraná Pode deixar um pinguinho Pra fora Porque a gasolina É muito inflamável Colocar um pouco de álcool Também né Pra dar aquela Aumentada Nos fluidos Putz Tô vendo um barulho De vazando pressão Ixi Pegou fogo Ah não acredito Que vazou Tô achando que não vai explodir Então eu vou dar um tiro Enquanto ainda tem gasolina E tem pressão Aí já não tinha quase nada De pressão Até parei a câmera lenta Furou a panela ali E nada Vamos ali ver o que que rolou Eu já tirei na panela Já vazei toda a pressão Não tem mais perigo De se aproximar Mas pô Fiquei triste hein Pô que bad Faiou Não sei se derreteu a borracha Alguma coisa Deu ruim ali Ô 06 Pera aí que o vídeo Não pode acabar Dessa forma Sem uma cena Digno De final de vídeo Nesse canal Então Vamos dar um jeito Nessa panelinha Safada Achando que Vai escapar a ilesa De um vídeo No Barone Lab Ah mas não vai mesmo Ó Ainda tinha gasolina ali Pra vocês ó Agora sim podemos finalizar o vídeo nesse canal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá aqui um vídeo que o YouTube Acho que você deveria assistir Aqui uma outra playlist desse canal E é isso Vejo vocês em breve Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau